Beleza, vamo nessa Inímigo do ar Bonzones Recarregando Não morreu Ficou jovem, nossa é um inimigo Três Desceu Coloca a parede ali Coloca a parede Não, não, não Aqui no meio eu tenho suas paredes e vara Então não adianta botar cara aqui que não tem um lugar pra se esconder Até mais Meio Caiu aqui em baixo o cerumento vai ser Tem aqui, tem aqui Vim no ar Vim no ar Tô aqui no meio já virando Não tem ninguém na B Vim no ar Vim no ar Vim no ar Vai plantar, vai plantar Vai plantar, vai plantar Vai, Falco Vim no ar 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 Não, 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 não.